Música O Gadecamp, grupo de amigos deficientes e esportistas de Campinas, já pode começar a pensar na construção do tão almejado centro de treinamento. A Pedra Fundamental foi lançada em um evento realizado no fim de semana e que contou com a presença de vereadores aqui da casa. Os vereadores Tiago Ferrari, do PTB, e Jorge da Farmácia, do PSDB, representaram a Câmara de Campinas no evento de lançamento da Pedra Fundamental do Centro de Treinamento do Gadecamp, realizado na manhã de sábado, dia 19. Tiago Ferrari, que já ocupou o cargo de diretor adjunto do grupo, lembrou que, além de ter os melhores atletas de basquete em cadeira de rodas, o Gadecamp sempre trabalha na inclusão social e na recuperação da autoestima das pessoas com deficiência. O presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida, vereador Jorge da Farmácia, comemorou dizendo que o Gadecamp merece mais essa vitória porque o grupo tem garra, determinação, além de trazer muitas alegrias para Campinas quando participa de competições pelo Brasil e fora dele. Quem também comemorou em nome de todo o grupo foi o presidente do Gadecamp, Milton Marcelino. Esta data representa mais uma etapa vencida. Agora é buscar apoio para a construção do Centro de Treinamento, que vai acolher não só o basquete, mas também outras modalidades, como o vôlei sentado, o rugby. Além disso, vai oferecer serviço de psicologia, fonoaudiologia e eventos culturais, completou ele. O Centro de Treinamento do Gadecamp vai ser construído num terreno de 4.800 metros quadrados, doado pela Prefeitura de Campinas, localizado no Jardim Miriam, atrás do condomínio Alphaville.